Boa noite, Vinícius. Sou o advogado do Bruno, vulgo monarque. Você será citado justamente para os próximos dias. Um dia, se um dia eu ficar famoso a ponto de isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caixa bem pesada. Eu vou pegar uma caixa bem pesada e vou segurar na frente dele assim. Pô, monarque, eu queria fumar maconha contigo. Tem como tu pegar o isqueiro no meu bolso pra poder acender? Ai, doação. Tem como tu pegar o isqueiro no meu bolso pra acender? Mano, no que ele meter a mão no meu isqueiro, vai estar meu peru duraço. Minha pica duraça, filho. Com o bolso furado. Vai estar só minha pica durona assim, ó. Ele mete a mão. Não! E ele... Ih! Ih! Complicou! Eu falei, é, filhão. Toma teu isqueiro aí, filha da puta. Toma, filhão, minha opinião aí, ó. E t**a, 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 t**a... Caralho, mano. Vocês só falam a merda, mano. Amém.